Boa tarde, senhoras e senhores deputados, deputadas, público presente, assessores, servidores, imprensa. Sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Gostaria, Martinha, gostaria de dar boas-vindas ao companheiro deputado Renan Jordi, já se faz presente aqui na casa, assumindo o lugar do deputado doutor Deodalto, que hoje assumiu a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Deodalto, quer falar? Presidente, quero aqui agradecer ao governador Cláudio Castro, por essa honra de assumir a Secretaria de Agricultura, peço que abastecimento do Estado, agradecer aos nobres colegas aqui por tudo, nesses meses aqui. Estou à disposição da Secretaria para ajudar vocês lá também. Um grande abraço. Senhor presidente, me conceda a palavra? Por favor, Dino. Senhor presidente, nós temos assistido aí tudo o que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, e quero hoje parabenizar todos os voluntários, todas as pessoas que estão ali, estão voltadas, senhor presidente, para ajudar os nossos irmãos, eu que sofri muito ali em Duque de Caxias, principalmente nessas chuvas, senhor presidente. E eu gostaria, presidente, de pedir a vossa excelência... Bem, presidente, eu gostaria só de pedir a vossa excelência... ...rombeiros, homenagear, eu gostaria que todos os deputados participassem junto comigo, dessa homenagem a esses guerreiros que estão lá agora, deixando suas famílias aqui e lá ajudando os nossos irmãos. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de pedir o senhor para fazer essa moção de aplauso para todos os bombeiros daqui do Rio de Janeiro que foram para o Rio Grande do Sul. Obrigado. Muito bem lembrado, deputado Marcelo Dino. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Chico, por favor. Senhor presidente, eu não sei se algum deputado aqui ou deputada já pediu um minuto de silêncio aqui... Já pediu? Eu queria pedir ao senhor, senhor presidente, um minuto de silêncio pelas vítimas daquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, morreram crianças, senhoras, senhores... Enfim, dizer que é um momento que a gente sofre junto àqueles irmãos nossos, irmãos brasileiros. Se não fosse do Brasil também estaríamos todos muito sentidos. Quero parabenizar todos os governadores que auxiliaram, estão auxiliando aquela situação trágica, independentemente de cor partidária também, aqui quero dizer que a gente tem que estar mobilizado, se unir nesse momento como brasileiro e brasileiras, porque o que a gente vê pela televisão são cenas de horror e agora que a água está abaixando está pior ainda. Então, senhor presidente, eu ia pedir ao senhor que o senhor permitisse um minuto de silêncio pelos mais de 100 mortes que já temos lá, confirmadas, lá no estado do Rio Grande do Sul. A presidência defere o pedido de vossa excelência, deputado Chico Machado, realmente em apoio ao Rio Grande do Sul, agradecer também a todos os parlamentares pelas doações individuais, pela mobilização, governo do estado também, que deslocou a estrutura da polícia civil do corpo de bombeiro, assim como outros estados da federação. Deputado Link. Rápido. Senhor presidente, me associar a todos os colegas na solidariedade ao Rio Grande do Sul e lembrar o seguinte, a hora agora é de solidariedade, de apoio, mas é também de pensar a prevenção. E quando a gente fala lá, a gente tem que pensar aqui também, porque aqui a gente teve, e não está isento de ter outras situações. Então, muitas vezes, quando a gente fala de reflorestamento, de criar áreas de prevenção de inundação, etc., fico achando que é loucura, né, loucura biodiversa da gente, que nós somos uns clorofílicos exóticos. Mas na hora de ir lá, é sempre bom lembrar, todos nós, presidente, que prevenir é mais barato. É mais barato. É mais barato em vidas, é mais barato em tudo. A gente nunca pode esquecer a cultura da prevenção e o princípio da prevenção. Não é verdade, Tiago? Concordo, concordo. Presidente. Presidente. Com licença, sua permissão. Deputado Macedo, por favor. É claro, me unir a todos os demais colegas e ao Brasil, de forma solidária, a essa tragédia sem precedentes que abate os nossos irmãos do Estado do Rio Grande do Sul. E o deputado Carlos Mink mencionou uma coisa, que a gente tem que ter um olhar para o Brasil, para o Sul, mas também para nós aqui no Estado do Rio de Janeiro. E eu gostaria muito que chegasse, e acredito que chegará, a defesa civil do Estado ao governador Cláudio Castro, que eu sou autor da lei que solicita, inclusive é lei estabelecida, decretada, sancionada pelo governador, da criação de uma subsecretaria específica para esse momento novo de condições climáticas. Ou seja, uma subsecretaria dentro da Secretaria Civil, com uma equipe de especialistas multidisciplinares, para poder atender às demandas e nos adequarmos com protocolos específicos para esses novos sistemas de chuva e catástrofes climáticas. Obrigado. Com certeza. Presidente. Presidente, em primeiro lugar, eu quero destacar que essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ela é uma tragédia que a gente aqui no Rio de Janeiro tem vivenciado com alguma frequência, de forma muito semelhante. Tem que ter áudio. Presidente, tem alguém com o microfone aberto aí. Então, presidente, o que eu quero chamar a atenção é que essa tragédia que se abateu agora sobre Porto Alegre, ela de alguma forma tem se abatido de maneira semelhante com a gente aqui no Estado do Rio de Janeiro. Mais recentemente foi Petrópolis, mas já foi toda a região serrana, já foi Niterói, naquela tragédia conhecida como tragédia do Bumba, e a gente precisa de algumas ações de prevenção e de monitoramento para ter um planejamento de enfrentar as consequências das mudanças climáticas. Eu presidi aqui recentemente uma audiência pública, junto com o deputado Carlos Mink, que era uma avaliação... Eu presidi recentemente aqui na Assembleia, junto com o deputado Carlos Mink, uma audiência que era uma avaliação do cumprimento da política climática do Estado do Rio de Janeiro. E de dez pontos previstos na política, o Estado do Rio de Janeiro não cumpria oito. Só cumpria dois pontos da política do clima. Então a gente está cobrando, o governo apresentou alguns prazos, mas eu cito, presidente, e peço a vossa excelência apoio para que, pelo menos, o Fórum Rio pelo Clima seja instalado e funcione, para a gente ter um espaço coletivo do governo com a sociedade civil para avaliar permanentemente a situação, planejar e construir os próximos passos, porque isso é fundamental. O Rio não pode deixar que a tragédia aconteça para só depois debater o que está acontecendo. E aí eu registro, de dez pontos da política do clima, de uma lei, o Rio de Janeiro só cumpre duas. Mas, presidente, ainda com relação a esse debate, deputado Bacelar, presidente, eu queria pedir a vossa excelência atenção, porque recentemente a gente teve chuva forte, e até bom que o deputado Chico Machado esteja ao seu lado, que atingiu fortemente o município de Cachoeiras de Macacu, chegando, inclusive, a impactar o sistema imunano a laranjal. Eu visitei, semana passada, o município de Cachoeiras de Macacu, fiz uma reunião com 50 agricultores, e a situação que está acontecendo lá é muito grave. Cachoeiras de Macacu é o maior produtor de goiaba do estado, é um dos maiores produtores de aipim, e o que está acontecendo lá é que uma parte das terras estão impedidas de produzir, ou por contaminação do tolueno. Hein, deputado Malafaia? Vou falar com o presidente aqui, porque eu vou pedir a ajuda do presidente com essa pauta. Presidente, tem várias, a EMATER foi lá, fez um relatório técnico, estimando o prejuízo dos agricultores em 20 milhões de reais, e até agora não chegou nenhuma política pública de apoio àqueles agricultores. Os agricultores estão impedidos de produzir, então eles estão perdendo hoje, porque não estão produzindo, e estão perdendo daqui a seis meses, presidente, porque não estão podendo plantar hoje para colher daqui a pouco. É fundamental que haja uma política do estado do Rio de Janeiro. Eu vou conversar com a V. Exª hoje, vou te pedir, falo com o deputado Chico Machado, porque o deputado Chico Machado tem uma propriedade lá na região, para a gente pensar uma forma de ajudar aquela população. São centenas de agricultores impactados, um assentamento de São José da Boa Morte, mas várias outras localidades que, eu repito, a equipe técnica da EMATER já contabilizou um prejuízo, já ocorrido, de 20 milhões. Se não houver uma ação lá, o estado do Rio de Janeiro vai ter impacto, inclusive, na sua produção de alimentos no curto espaço de tempo. Além disso, o terreno está contaminado com tolueno, e, ao que parece, pelo menos, segundo os agricultores, não tem sequer uma análise do solo para saber se eles podem produzir naquele solo ou não. Tirando as áreas que estão interditadas, os agricultores não sabem sequer se podem produzir. Isso é muito grave, porque se eles produzirem, a gente pode ter comida contaminada, e, se eles não produzirem, são centenas de agricultores passando fome e deixando de botar comida na mesa do estado do Rio de Janeiro. Então, eu encaminho-se à vossa excelência e destaco. O que o governo Cláudio Castro não fez até agora, porque não dá nem para falar no que fez, porque o que o governo até agora não fez, é uma vergonha com aqueles agricultores e é uma vergonha com o estado do Rio de Janeiro. Sr. Presidente, eu queria aqui propor a todos os deputados que fizessem, no final do mês, a doação aí do salário, a todo mundo aqui juntar, recusar o salário e fazer uma doação pessoal lá do Rio Grande do Sul. Todo mundo tem pena, mas ninguém quer ajudar. Então, nós poderíamos aqui propor, todo mundo reivindicar o salário no final do mês e a gente mandar a doação lá para o Rio Grande do Sul. Deputado Jorge Felipe Neto, era Luiz, hein? Não, estou na frente. Até me ofereci, o deputado Luz Paulo fala antes, mas, cortesia dele, a gente está aqui. Presidente, primeiro, me solidarizar com todos os irmãos, nossos compatriotas do Sul, que, de fato, vivem uma tragédia que só acho que é comparável ao furacão Catrina. Eu só vi algo tão dantesco, caótico, naquele cenário do furacão Catrina, que, naquele momento, sensibilizou o mundo inteiro para a doação e tal, porque é nos Estados Unidos. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente depende da solidariedade dos brasileiros, dos nossos compatriotas, e aqui venho urgir, não só aos companheiros da Assembleia, nosso gabinete começou essa semana uma campanha de doação para o Rio Grande do Sul, mas que também o governo federal seja ágil nas suas atitudes. A gente viu, tanto no Rio de Janeiro, quanto em Santa Catarina, e agora, no Rio Grande do Sul, muita promessa, mas a ajuda não tem chegado a tempo, presidente. Isso eu não faço com nenhum cunho ideológico de A ou de B de partido ou de vertente política, mas sim com uma profunda noção de sensibilidade. Quando o ser humano é afetado, toda a humanidade é afetada, e a gente precisa, sim, ajudar o Rio Grande do Sul e trazer, presidente, o debate da reforma fiscal em voga. Porque se o Rio Grande do Sul, se o Rio de Janeiro e tantos outros estados passam por dificuldades na hora da reconstrução, na hora da prevenção a esses cada vez mais graves fenômenos naturais, se deve, sim, à dificuldade que os estados que arrecadam o ICMS vivem no Brasil. Hoje, o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina, enfim, os estados do sul e do sudeste, caso haja qualquer tipo de grande fenômeno natural desse, de afetar o Estado inteiro, tem muita dificuldade de reconstrução, porque o governo federal tem, de fato, servido como agiota dos estados do sul e do sudeste, deputado Tiago Rangel. É um agiota que não deixa você pagar a dívida, você mal consegue pagar o juros, já está vindo conta por cima. E se a gente quer discutir controle ambiental, os planos de manejo, saneamento ambiental, saneamento básico nas nossas cidades, evitar esse tipo de tragédia, a gente precisa ter recurso disponível para isso. A gente não pode estar brigando para pagar salário, para dar aumento para o servidor que merece e ter essa dificuldade na hora da reconstrução, na hora da prevenção às catástrofes ambientais. Então, nossa saudação ao Rio Grande do Sul, nossa profunda solidariedade, nosso profundo abraço e nossa ajuda. Todas as doações chegaram ao nosso gabinete, eu pessoalmente vou fazer chegar ao povo do Rio Grande do Sul através de frete que fica por minha conta. Obrigado, presidente. Senhor presidente, o senhor está me ouvindo? Senhor presidente, estou aqui. Estou ouvindo bem, deputado Ottoni. Deixa o Ottoni falar um segundo, Luiz, por favor. Pode falar, deputado. Presidente, o senhor me desculpa contrariar nesse início a fala de muitos colegas. Estão chorando em cima do morto mesmo. O Estado do Rio sabe o problema, todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro sabem o problema que ele tem enfrentando as chuvas, a tempestade. Nós sabemos que esta tempestade caída sobre o Rio Grande do Sul é uma tempestade de surgênese, não é? É como que Noé quisesse escoar a água do dilúvio. Então, deixa o Rio Grande do Sul cuidar do escoamento das suas águas, do tratamento. e nós aqui já sabemos que cada município precisa e o Estado do Rio precisa ouvir dar reforços para não termos esse problema. A realidade é essa. Me parece que abrimos palanque aí para falar contra o governador. A gente sabe perfeitamente que o governador tem tido preocupação a esse respeito. Presidente, eu quero neste momento manifestar a minha fala sobre o que passou na imprensa de que eu poderia pedir licenciamento do meu mandato e graças a uma fala do deputado Samuel Malafaia que na sua boa intenção claro pediu orações por mim mas houve uma expressão dentro da fala que era só um milagre todos nós somos um milagre diante de Deus se estamos nessa casa foi pela vontade de Deus eu quero dizer que nós estamos restabelecendo a saúde e em breve já estaremos aí não é de viva voz combatendo e defendendo o povo do estado do Rio de Janeiro Deus abençoe a todos que tenhamos uma excelente sessão e que ninguém se constrange com a minha fala não porque a realidade é essa cada estado cada município tem a sua realidade seu microfone fechou deputado na sua conclusão como gente tá bom é eu quero agradecer aos colegas essa complacência a respeito do deputado Ottoni de Paulo obrigado deputado Ottoni feliz de vê-lo bem deputado Luiz Paulo por favor presidente no expediente inicial já me pronunciei sobre a tragédia do Rio Grande do Sul como também a decisão do ministro Toffoli sobre a dívida do estado com a união já me posicionei sobre esse tema mas eu queria chamar atenção deputado Serafine sobre a fala do deputado Serafine tive a oportunidade de ir com o deputado Amorim deputado Amorim e o deputado professor José Mar vistoriar um dos maiores desastres ambientais que eu já presenciei que é na bacia do Guapiaçu exatamente do que está falando aqui o deputado Serafine porque aquela descarga de Tolueno foi uma tragédia e está sendo para toda aquela região e até o presente no momento não se descobriu quem foi o autor daquele derrame de Tolueno e senhor presidente na vistoria de helicóptero você verifica que as plantações lá existentes estão contaminadas pelo Tolueno tem gado pastando em grama contaminada pelo Tolueno então uma ação importante de verificação da possibilidade daquelas culturas ocorrerem aí a descontaminação como será feita a busca dos culpados e a prevenção é extremamente importante não se dá dando a real dimensão aquela tragédia ambiental então eu estou chamando atenção exatamente sobre a fala do deputado Serafine porque essa vistoria já aconteceu e volto a dizer podemos estar comendo alimentos envenenados pode ter o gado sendo envenenado e evidentemente aquilo ficando interditado é um prejuízo imenso para os agricultores da região então é uma questão importantíssima que a gente tem que que tem que se chamar também atenção muito obrigado senhor presidente 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 gostaria de registrar a presença do vereador de campos goita casa rafael tuim rafael seja bem vindo irmão prazer enorme ter você aqui na nossa casa legislativa presidente rapidamente obrigado deputado tiago seja bem vindo aí nosso irmão vereador de campos tuim deputada marta por favor presidente boa tarde a todas e todos em primeiro lugar nossa total solidariedade aos moradores do rio grande sul aquela população tão sofrida todos nós individualmente ou em conjunto estamos apresentando nossas doações estamos fazendo aqui a nossa parte e eu quero lembrar aqui um projeto de lei de minha autoria que determina exatamente a criação de um plano integrado de enfrentamento e de prevenção aos desastres climáticos esse projeto de lei foi sancionado mas a gente aguarda aqui a regulamentação desse projeto porque entende da sua importância e também senhor presidente eu queria citar aqui a presença da representação da polícia civil na figura da coligação dos policiais civis que inclusive na parte dos papiloscopistas tem uma medaglia para entregar e pedir aí a sua atenção para a necessidade da regulamentação da lei orgânica da polícia civil que foi amplamente debatida nessa casa e que hoje se encontra na polícia civil para apresentar a minuta então como eu sei que o senhor é um defensor dos servidores públicos pedir aí a especial atenção à regulamentação dessa lei muito obrigada obrigado deputada Renata por favor senhor presidente muito rápido aqui me solidarizar com a população do Rio Grande do Sul a gente sabe que as chuvas vão ocorrer mas as tragédias climáticas tem a mão de homens e de mulheres que não se comprometem e ficam numa lógica de não reconhecer que a crise climática é de uma ordem de todos nós que todos nós devemos nos compreender como pessoas que estamos comprometidas diretamente com toda essa tragédia então mais do que as ações anunciadas aqui pelos colegas deputados e deputadas a gente também precisa também que o governo do estado possa olhar o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul e fazer com que os elementos que a gente coloca aqui dentro da Assembleia Legislativa mas as leis já aprovadas por exemplo nós temos aí aprovado todo um trabalho com relação a habitação de especial interesse social que muitas vezes estão em áreas que podem ser inundadas ou em momentos muito difíceis aqui no estado do Rio de Janeiro então a gente não pode deixar que a tragédia ocorra para que a gente possa falar que o debate ambiental é central e que portanto todas as iniciativas seja do governo do estado seja da casa legislativa tem que ser aprimoradas mas para além disso senhor presidente eu queria informar a vossa excelência que hoje finalizamos a CPI do reconhecimento fotográfico uma CPI dada início do ano passado e que a gente trouxe a luz situações de vítimas que foram equivocadamente reconhecidas a partir do reconhecimento fotográfico e colocamos também a preocupação com relação a reparação do estado nós vamos apresentar um projeto de lei nesse sentido mas é óbvio que o trabalho finalizado dessa CPI traz perspectivas importantes para a gente superar essa lógica de aprisionamento e até condenação com a utilização única e exclusiva de fotos como se fosse provas cabais daquela situação a gente não tem dúvida são pessoas negras pobres das favelas e periferias 83% dos casos no estado do Rio de Janeiro são dados feitos de maneira excelência pela defensoria pública mas esse levantamento não pode nos deixar desensibilizados pelo contrário a gente tem que entender que esse número demonstra pessoas que foram afetadas e tiveram suas vidas extremamente violadas pelo próprio estado então nesse sentido saldo aqui que a gente possa votar aqui no plenário também esse relatório final da CPI do reconhecimento fotográfico muito obrigada seu presidente obrigado deputado Renata Souza deputado Yuri deputado Caio do Valzano da palavra seguida a gente vai conforme definido pela presidência seguir por um minuto de silêncio por favor deputado Yuri presidente muito obrigado eu queria agradecer ao presidente Lula por ter disponibilizado 580 mil reais para a ação de resposta perante as chuvas na cidade de Petrópolis a gente infelizmente tem um governo municipal com um prefeito incompetente um prefeito que na chuva de 2022 perdeu mais de 10 milhões de reais porque não tinha projeto para apresentar plano de metas para apresentar relatório para apresentar na Secretaria Nacional de Defesa Civil e o pior com várias famílias desabrigadas na época quase 4 mil famílias ainda devolveu um milhão de reais que poderiam ser usados para compra de cesta básica móveis de linha branca eletrodomésticos só que a cidade agora tem deputado e está correndo atrás está se articulando com o governo federal com o governo estadual então estive na Secretaria Nacional de Defesa Civil cobrei oficiei fiscalizando e agora esse recurso chega em Petrópolis para ajudar a desobstruir vias que estão obstruídas ainda com barranco destravar também canais de drenagem canais de águas e também para auxiliar as famílias que ainda estão abrigadas que são muitas famílias na minha cidade então agradeço ao governo Lula com compromisso perante a emergência climática perante a crise urbana por mais que muitos prefeitos sejam incompetentes como no caso da minha cidade de Petrópolis e amanhã estaremos em Brasília num grande momento importante do governo Lula junto dos municípios que é o lançamento do novo PAC na área de contenção de encostas eu estive na Secretaria Nacional de Periferias junto do meu companheiro Guilherme Simões e tenho certeza que a região serrana em especial a minha Petrópolis vão receber muitas obras de contenção o que o governo federal passado não fez o que o governo municipal atual não fez o governo Lula está fazendo pelas nossas cidades e toda a solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul Obrigado deputado Yuri deputado Caiado Presidente boa tarde só queria registrar a presença do vice-prefeito de areal Laerte Calil que está aqui conosco dá boas-vindas ao vice-prefeito Perfeito seja bem-vindo Laerte a este parlamento conforme deferido pela presidência um minuto de silêncio proposto pelo deputado Chico Machado ao Estado do Rio Grande do Sul Obrigado Obrigado Anuncio Projeto de Lei nº 4.448A de 2021 de Autoria Deputada Tia Ju que autoriza o Poder Executivo a estabelecer parâmetros para a implementação de Centros de Referência da Juventude no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão Projeto de Lei nº 5.872-2022 de Autoria do Deputado Doutor Deodalto que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Saúde a disponibilizar os anticoagulantes Rivaroxabana da Bigatrana a Pixabana em Doxabana ou similares para o tratamento convencional de trombose venosa em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas anuncio Projeto de Lei nº 370-2023 de Autoria Deputada Marta Rocha que assegura aos recém-nascidos nas unidades integrantes do Sistema de Saúde do Rio de Janeiro o direito ao teste para o diagnóstico de fissura lábio palatal ainda na sala de parto e da outras providências em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo Deputada Marta Rocha para declaração de voto Presidente antes de mais nada agradecer aos nossos pares pela aprovação é uma questão importante para as crianças que é um diagnóstico prematuro de deficiências de má formação congênita de fissura lábio palatal seja no pré-natal ou ainda mesmo logo após o parto no momento do nascimento e eu quero pedir que faça consignar também como autor o deputado Vitor Júnior gostaria novamente de registrar a presença do vice-prefeito do município de Porto Real Rafael de Carvalho Laerte Calil vice-prefeito de Areal e do vereador de Campos Rafael Tuim sejam todos bem-vindos anuncio o projeto de lei número 2548 de 2023 de autoria do deputado Alan Lopes que altera a lei número 5600 445 de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do representante comercial em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 1615 de 2019 de autoria de autoria do deputado Luiz Paulo que altera a lei número 4291 de 22 de março de 2004 que institui o sistema de bilhetagem eletrônica nos serviços de transporte coletivo de passageiros por ônibus de competência do estado do Rio de Janeiro e da outras providências pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade de transportes favorável educação favorável orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Rodrigo Bacelar Dionísio Lins Flávio Serafini e Eliomar Coelho em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões técnicas pela ordem seu presidente deputada muito rapidamente presidente mas não poderia deixar passar o nosso querido palácio Tiradentes completa 98 anos e a gente está assim super feliz de poder ter esse marco né histórico aqui sediado na nossa cidade então é só desejar parabéns ao palácio e por toda a história que o palácio Tiradentes traz no marco da nossa da nossa história brasileira da nossa constituição foi sede nacional então era só para fazer esse registro do aniversário de 98 anos do nosso querido palácio Tiradentes e a outra pela outra pela ordem muito rapidamente que eu quero fazer senhor presidente que nós entramos no maio laranja é um mês que a gente combate mais acirradamente traz a memória e a lembrança de todos um ato cruel que acontece cotidianamente na nossa sociedade que é o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes nós sabemos que os índices vem crescendo a cada dia e a gente se sente até impotente não conseguir proteger as nossas crianças os canais de denúncia é importante escolas pais amigos vizinhos todos precisam ficar atentos principalmente nos seios da família porque a maioria desses casos acontece é praticado por aqueles que deveriam proteger ver saber tomar conhecimento e não denunciar é consentir saber imaginar desconfiar de que uma criança e um adolescente está sendo abusado ou explorado sexualmente e denunciar é proteger vamos fazer bonito vamos proteger as nossas crianças e adolescentes obrigada presidente anuncio projeto de lei número 3064 de 2024 de autoria do deputado Samuel Malafaia que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual da celebração da amizade entre Brasil e Israel parecer da comissão de constituição e justiça pela legalidade relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira e retornem em segunda deputado o estado de Israel foi a palestina foi dividida há 77 anos na assembleia das nações unidas numa sessão presidida por um brasileiro Oswaldo Aranha e desde então o Brasil vem tendo laços comerciais amigáveis com o estado de Israel que foi reconhecido pelo Brasil um ano após a divisão daquela que era a Palestina Britânica que na verdade foi dividida para ter dois estados um judaico e outro árabe é verdade que essa luta do estado árabe ainda não se consolidou mas eu gostaria aqui de parabenizar o deputado Samuel Malafaia por relembrar esses laços que o povo brasileiro possui com o povo israelense em longa data esse projeto ele nos faz lembrar o laço com o povo israelense e não com o governo do primeiro ministro Benjamin Netanyahu com o qual nós podemos ter diversas ressalvas é um laço com a população com o povo israelense e não com o governo que lá hoje se encontra e com a população que também sofreu ataques terroristas e que hoje sofre com pessoas sequestradas com ataques humanistas enfim fica aqui registrada a minha posição obrigado senhor presidente declarar abstenção do pessoal nesse projeto nós somos solidários historicamente ao povo judeu que sofreu uma das piores perseguições da história recente da humanidade mas a gente não pode tapar os olhos para o fato que nesse momento acontece um genocídio em Gaza um e meio da população da faixa de Gaza foi morta pelo Estado de Israel numa ação absolutamente desproporcional que está sendo colocada em curso cabe destacar se hoje não existe um Estado árabe um Estado palestino na região mesmo sendo um posicionamento da ONU mesmo sendo um posicionamento da maior parte das nações é porque o Estado de Israel não permite além disso o Estado de Israel hoje pratica uma guerra que é um genocídio absolutamente desproporcional ao ataque que a gente também repudia promovido pelo Hamas contra o povo israelense então por isso a bancada do PSOL se abstém que não vamos de nenhuma forma legitimar esse processo de genocídio para declarar o senhor presidente entendo aqui e admiro a proposta feita aqui pelo deputado mas de fato considero o momento inoportuno difícil de ser feito esse debate porque quando os chefes de Estados no seu gozando de seu autoritarismo decidem pôr em guerra duas nações é certamente o povo que sofre acho que o povo palestino tem sido extremamente vitimado e violado nos seus direitos humanos mais fundamentais data-se pelo menos 30 mil mortes nos últimos sete meses desde que houve o sequestro de alguns agentes do governo de Israel por parte do grupo autoritário do Hamas que como disse aqui o deputado Flávio Serafini nós repudiamos também mas repudiamos a falta de ajuda humanitária para os refugiados de guerra repudiamos também o bombardeio a hospitais e escolas a espaço de acolhimento de civis que são os mais diretamente impactados é bem verdade que a gente não deva condenar um estado inteiro por crimes cometidos pelo seu gestor mas que nesse momento sim por apoio humanitário nós devemos somar forças e pedir uma Palestina livre e o fim do genocídio do povo palestino os árabes também compreendem aquele território do Oriente Médio inclusive se formos ver a Palestina chegou ali anteriormente a criação do estado de Jael a Palestina já ali estava sentada por obviedade estamos falando de dois povos históricos dos povos mais antigos do mundo e certamente esse conflito não é do último século mas fala da história da humanidade nos últimos milênios mas ainda assim a gente deve achar uma perspectiva humanitária uma perspectiva que valorize sim os judeus e o povo de Jael mas também que reconheça a humanidade e a legitimidade de existência do povo palestino e da Palestina então Palestina livre faixa de Gaza para o povo palestino e relembrar que os crimes de guerra podem e devem ser condenados no Tribunal Penal Internacional e Nathaniel tem muito a responder pelos crimes feitos Padre Luiz Paulo por favor presidente eu acho que há uma certa confusão de valores e do que seja a defesa intransigente da soberania dos povos e se repelir veementemente os crimes contra a humanidade desde Oswaldo Aranha que o mundo passou a defender dois estados o estado palestino e o estado de Israel e o desejo que os dois estados vivessem em paz como é o desejo que temos nas relações entre todas as nações a amizade entre Brasil e Israel ela é uma amizade histórica que precede essa guerra vil que está sendo hoje executada pelo comando tresloucado que existe em Israel em relação ao povo de Gaza esta guerra viu onde Israel nesse momento através do seu representante máximo que eu sempre erro o nome o deputado Carlos Mink sempre me corrige Netanyah esse tresloucado acabou de rejeitar no dia de ontem uma proposta de armistício que o Hamas já tinha concordado ora tudo isso nós temos que denunciar e temos que ser absolutamente contrários Netanyah só se só continua no poder função dessa guerra imbecil porque senão já teria caído mas dito isso senhor presidente nada justifica que quem é a favor da amizade entre Brasil e Israel esteja compactuando com o que Netanyah está fazendo contra o povo da Palestina mesmo que esteja se justificando do ataque vil que Hamas também fez lá no início de tudo ao povo de Israel nada se justifica mas que tem que ficar essa questão bem clara aqui na assembleia legislativa nós temos algumas alguns deputados descendentes de judeus deputado Carlos Mink é um deles e ele abomina essa gestão treslocada do Netanyah mas nem por causa disso ele vai achar que Brasil e Israel não pode ter uma relação de amizade porque veja a Alemanha através de Hitler praticou barbaridades contra a humanidade e o povo judeu salvo erro de memória foram seis milhões né deputado Mink oito milhões estão sendo seis milhões massacrados e não é por causa disso que Brasil e Alemanha não podem ter uma relação de amizade visto que aquele momento histórico já foi felizmente superado apesar de algumas ideias nazifascistas ainda estarem pululando na face da terra então eu não concordo em dizer que quem propôs o projeto ou quem votou a favor está passando o recibo às atrocidades de Israel estamos abominando a ação do Nataniá mas a relação Brasil e Israel tem que realmente ser de amizade deputado Samuel Malafaia por favor presidente agradeço os colegas pelas críticas elogios o objetivo é justamente lembrar que nós somos amigos amigos o povo brasileiro é amigo do povo judeu por exemplo nós sabemos que às vezes o governante ele muda a opinião que nós temos e ele coloca a sua impressão digital no tratamento diplomático com as nações nós não não deixamos de receber o povo da Venezuela porque o nosso presidente é amigo do presidente de lá agora como você é de outro partido não vai ficar inimigo do povo da Venezuela porque o presidente que é do partido diferente é amigo nós continuamos amigos do povo da Venezuela nós amamos os povos o brasileiro tem essa índole não vamos por favor agora também fazer esse sectarismo divisionismo porque nós também somos amigos do povo de Cuba da África do Sul eu sou evangélico mas aqueles países da África que trouxeram religiões de afro eu não vou ficar inimigo de um povo por causa da religião então é necessário que a gente possa sobressair e superar os nossos anseios próprios de identificação quando essa identificação ela não é característica do nosso povo o nosso povo é amigo e agora é preciso ter uma crise dessa tremenda lá no Rio Grande do Sul para que a gente não seja nem direita nem esquerda nem governo nem oposição e todos juntos irem lá e fazerem algo para aquele povo eu acho sim senhor senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados eu acho discordando com a minha colega que falou aqui que o projeto é oportuno para lembrar que os povos em vez de travarem lutas inconsequentes e que ameaçam a humanidade como nós temos visto lá a guerra da Ucrânia com a Rússia temos que promover a paz e a paz é algo superior aquilo que nós pensamos rapidamente porque na Bíblia que é a palavra de Deus que eu creio está escrito que a paz de Deus ela é algo extraordinário que deixa o homem feliz então meus amigos eu quero agradecer a vocês por terem feito as críticas e também por terem aprovado esse projeto obrigado presidente para discutir presidente presidente eu queria aqui muito rapidamente colocar duas ou três questões que eu penso serem importantes sobre esse debate o primeiro deles é que nós devemos repudiar com toda a nossa força com toda a nossa veemência qualquer tipo de ataque terrorista a luta política a luta pela emancipação dos povos ela não pode se dar através da luta onde você utiliza o terror nem como forma de resistência eu não acredito nisso então eu acho muito importante colocar essa premissa porque por vezes aqueles e aquelas que fazem o debate sobre o respeito que precisa ter ao estado palestino e sobre o massacre que Nathaneu impõe hoje na faixa de Gaza quando a gente denuncia isso tem gente que tenta fazer um malabarismo retórico dizendo que posições de esquerda se assemelham ou que tem algum tipo de consonância com qualquer tipo de prática terrorista então a primeira coisa que a gente deve dizer e deixar claro aqui é que nós não devemos nem compactuar nem tentar relativizar nenhum tipo de ato terrorista agora é evidente e não é só o estado brasileiro ou o povo brasileiro ou segmentos da sociedade brasileira que tem dito de maneira clara que Nathaneu está promovendo um verdadeiro genocídio na palestina tem povo judeu que está indo para a rua para denunciar o seu próprio governo nos Estados Unidos que é um aliado histórico de Israel as universidades todas foram paralisadas num ato de denúncia e protesto contra o genocídio do povo da faixa de Gaza então isso não é uma dádiva da esquerda da esquerda brasileira desse ou daquele país você tem diversas nações países do mundo inteiro se levantando e denunciando o genocídio que acontece hoje dentro da faixa de Gaza e fica ainda mais grave porque nem em momentos de guerra a gente viu acontecer o que está acontecendo na faixa de Gaza porque até o corredor humanitário para levar comida não é correto e não é aceitável jogar bomba na cabeça de crianças de mulheres de pessoas idosas jogar bomba em cima de hospital e por último não menos importante está correto quem falou que a amizade a celebração e deve ser feita a separação entre Estado e governo eu concordo com isso Estado e governo são coisas distintas o Estado fica os governos passam e é evidente que a gente tem clareza que quem está promovendo esse genocídio é o Nataneu mas eu concordo com a colega que me antecedeu que talvez esse não seja o melhor momento para votar um projeto como esse acabou de alguma maneira contaminando o debate em função da conjuntura que está colocada por isso o nosso encaminhamento de voto vai ser pela abstenção e com a justificação que eu acabei com a justificativa que eu acabei de fazer aqui presidente eu venho aqui manifestar o voto o voto da bancada do PSB nós temos uma posição nesse caso diferente dos nossos companheiros da esquerda eu todo mundo sabe eu posto isso eu sou um crítico ferrenho do Netanyahu acho que o Netanyahu é um fascista e um corrupto um fascista e um corrupto com ele nunca haverá paz assim como o Hamas é uma organização terrorista que não reconhece o direito de Israel com o Hamas que oprime as mulheres os LGBTs é uma organização profundamente terrorista autoritária e com ela nunca haverá paz e esses dois lados eles se retroalimentam um ao outro o Netanyahu não quer o fim da guerra quando acabar a guerra ele cai ele não tem apoio o povo de Israel foi para as ruas e impediu que o Netanyahu sujeitasse o poder judiciário que era o projeto dele manifestações com centenas de milhares de democratas em Israel impediram que o Netanyahu sujeitasse o STF de lá então não vejo como se possa defender a violência que foi aquele atentado que o Hamas fez que violou mulheres matou crianças foi um horror e muito menos o que está se fazendo agora o que o exército de Israel está fazendo completamente inaceitável é como se a polícia quisesse Tia Ju pegar um traficante na Rocinha e resolvesse bombardear a Rocinha não tem perna e cabeça é uma coisa que tem que parar imediatamente parar imediatamente agora o projeto do deputado Malafaia ele fala da amizade entre Brasil e Israel a amizade entre dois países ou dois povos não diz respeito a quem é o governo de um quem é o governo de outro porque veja há pouco tempo atrás o Brasil foi governado por alguém que destruiu a Amazônia asfixiou a cultura a universidade nem por isso nós brasileiros podemos ser responsabilizados nenhum de nós pelo que foi feito com a Amazônia porque nós nos opusemos a isso assim como tem muitos muitos pacifistas e democratas em Israel que vão para as ruas exigindo paz o fim do bombardeio e os dois estados que são necessários dois estados por isso eu deploro que companheiros nossos da esquerda façam sim uma crítica justa ao governo de Israel a Netanyahu e ao exército mas não abrem a boca para fazer uma crítica a um grupo terrorista a mais que não reconhece Israel e oprime os LGBTs e as mulheres portanto não tem a ver uma coisa com a outra esse projeto é sobre os povos de Israel e de Brasil então nós da bancada do PSB vamos votar favoravelmente a esse projeto de lei e queremos o fim da guerra e a substituição do Netanyahu e a substituição do Hamas também por uma por uma representação democrática do povo palestino para ter o seu justo estado independente autônomo da Palestina Obrigado deputado Mink gostaria de registrar a presença da vereadora Márcia Valentim e Teresópolis seja bem vindo a este parlamento deputado Átila por favor Presidente eu acredito que o deputado que me antecedeu esgotou o assunto eu faço das palavras dele as minhas palavras nós estamos votando aqui o dia estadual da celebração da amizade entre Brasil e Israel ninguém está votando aqui celebração da amizade de Lula e Netanyahu nós estamos votando Brasil e Israel o Netanyahu passa o Lula passa como todos passam mas os países ficam senhor presidente eu não vou me alongar nesse assunto que já está mais do que esgotado a única coisa que eu lamento da mesma maneira como as mortes estão acontecendo na faixa de Gaza mas eu lamento muito é o silêncio o silêncio inexplicável dos movimentos quando explodiu a invasão do ramais dentro de Israel e mil e quatrocentas pessoas foram massacradas mulheres foram estupradas seus bebês foram arrancados da barriga delas foram degolados israelenses foram arrastados para dentro da faixa de Gaza e estão até hoje lá não se sabe se vivos ou mortos e o silêncio que foi feito a época em relação a isso por outro lado concordo plenamente com o que foi dito acho o Netanyahu um homem que evidentemente já pode se dizer que caiu é uma questão de tempo ele não tem o apoio da sociedade israelense estão lá as demonstrações mas as mulheres que foram estupradas pelo ramais elas não receberam a solidariedade que deveriam ter recebido aqui no Brasil muito obrigado senhor presidente senhor presidente obrigado deputado ad deputado piuri por favor senhor presidente eu não quero entrar no nível do debate sobre a defesa do ramais ou de israel eu quero aqui esclarecer de fato já que eu achei injusto algumas falas anteriores qual é a posição do pessoal já que nós fomos tratados como um setor da esquerda que não reconhece os absurdos das covardias que israel faz e também do terrorismo do ramais eu vou ler a nota do nosso partido que foi publicada no dia 31 de outubro de 2023 e no segundo parágrafo tem a seguinte escrita se por um lado condenamos os ataques a civis israelenses realizados no dia 7 de outubro pelo ramais por outro consideramos inaceitável o bombardeio indiscriminado a Gaza e a ofensiva terrestre com consequências devastadoras para dezenas ou centenas de milhares de civis então eu queria deixar bem evidente qual é a nossa posição porque não falta coerência para nós seja perante o debate com a direita com o centro ou com os próprios colegas da esquerda e dizer que a gente tem sido uma voz na defesa do povo palestino porque não faltam vozes inclusive na imprensa brasileira para defender o estado de israel e aí nós não estamos falando do povo judeu e do povo israelense o que nos dói e eu falo isso como professor de história é que historicamente o ocidente trata o povo do oriente de maneira minorizada como sub-humanos os estados unidos que foi o único país que está com duas bombas nucleares três bombas nucleares num país numa guerra teve a coragem de fazer isso antes de matar centenas de milhares de japoneses fez propaganda tratando os japonês como sub-humano e é o que estão fazendo com o povo do oriente médio é o que estão fazendo com o povo palestino é que algumas forças políticas do Brasil tentam fazer com o próprio povo da América Latina tratando os venezuelanos menores os paraguaios menores é o que fazem com o povo de Cuba então a gente se posiciona contra o racismo contra a investida de todo um ocidente que tem a maior força de guerra e operacional do mundo e usa isso para dominar a economia e a produção global com o argumento de que é só para combater o terrorismo nunca foi porque o talibã do afeganistão foi treinado pelos próprios Estados Unidos que pagou o preço depois infelizmente com a morte civil então deixar claro aqui na condição de presidente da federação pessoal rede que essa não é a nossa posição a gente solidariza com o povo judeu a gente solidariza com o povo palestino só que infelizmente nem todo mundo fala do povo palestino e a gente está aqui para lembrar que eles existem e que as crianças mulheres civis daquele país daquele estado que ainda não foi reconhecido como deveria valem a mesma vida de qualquer outra pessoa do ocidente obrigado deputado Iuri anuncio em primeira discussão segundo dia projeto de resolução número 301 de 2019 de autoria deputada Renata Souza que altera o artigo 252 do regimento interno da assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro para incluir a previsão de licença maternidade paternidade parlamentar e da outras providências pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade de normas internas e proposições externas favoráveis da mesa diretora favorável novos pareceres às emendas de plenário das comissões de constituição e justiça favoráveis às emendas 1, 4 e 8 favorável com subemendas emendas 2, 3, 5, 7, 9 e 11 contrário às emendas 10, 12 e 13 concluindo por substitutivo de normas internas e proposições externas favorável com substitutivo da CCJ e da mesa diretora favorável com substitutivo da comissão de constituição e justiça relatores deputados Rodrigo Amorim Rodrigo Amorim doutor Deodalto Rodrigo Amorim Rodrigo Amorim e doutor Deodalto em discussão para discutir deputada Renata Souza perdão Renata pode falar oi senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados trata-se nada mais nada menos do que a Assembleia Legislativa tem que estar também sobre a régie da lei e da constituição brasileira a licença maternidade licença paternidade é uma lei instituída no estado do Rio de Janeiro e não faz qualquer sentido a gente não ter dentro da Assembleia Legislativa a licença maternidade assegurada a gente não pode senhor presidente imaginar que uma resolução como essa seja alvo por exemplo de má versação pelo contrário a gente precisa imaginar que de 12 das 27 Assembleias Legislativas do estado do Rio de Janeiro ainda não prevém a previsão específica em seus regimentos internos sobre licença maternidade e paternidade para deputados estaduais além disso 11 Assembleias possuem 120 dias e duas apenas 180 dias de licença para as mães ainda que o nosso projeto aqui nenhuma das Assembleias possuam 30 dias para o pai é importante trazer isso porque o nosso projeto também fala da licença paternidade ou seja estamos compreendendo que o nascimento de uma criança a criação de uma criança e também prevemos a adoção no caso do projeto de resolução também é uma responsabilidade do pai não pode recair somente a responsabilidade da mãe então a gente avança na legislação mas avança na discussão da responsabilidade de mães e pais no cuidado com essa criança e é por isso que a importância desse projeto de resolução mas não só medidas como essas são importantíssimas para que as mulheres possam ocupar os espaços de poder o espaço da política e crescer em termos de representatividade no espaço de poder ou seja mulheres eleitas para as casas legislativas não vão ter os mesmos benefícios que todas as mulheres da nossa sociedade isso é um contrassenso estamos aqui falando de legisladoras de pessoas que fazem do seu trabalho uma responsabilidade um comprometimento com a constituição brasileira não estamos sequer legislando em causa própria inclusive dizer sobre isso que em dois esse projeto é um projeto que desenhamos em 2019 já entendendo a dificuldade das mulheres no parlamento e das mulheres mães dentro do parlamento também então a falta de regulação em regulamentação das licenças maternidade mesmo a paternidade é reflexo também de uma compreensão que precisa ser superada de que as mulheres não poderiam chegar nos espaços de poder das casas legislativas a gente precisa lembrar aqui que lá quando discutíamos a constituição brasileira e falavam do lobby do batom das mulheres que chegaram nesses espaços de poder e estavam ali reivindicando condições iguais inclusive aos homens a gente precisa lembrar que o fato do plenário federal ter passado a ter banheiro para as senadoras somente em 2016 denuncia o nível de tentativa de não reconhecer as mulheres dentro dos parlamentos e aí mais de 55 anos depois da inauguração do prédio do congresso nacional em Brasília em 1960 ou seja a gente olhar para a nossa história e ver o quanto que essas mulheres não são reconhecidas como parlamentares nos seus direitos de serem reconhecidas nas suas necessidades fisiológicas de ter um banheiro é muito escandaloso então é o entendimento errado de que esses lugares do parlamento só pertencem aos homens e só os homens assim devem ocupar esse espaço porque a gente vive uma democracia às avessas que democracia é essa onde nós temos cerca de 52% de mulheres não temos cerca de 52 mulheres representantes dentro do parlamento então se nós buscamos a democracia se nós buscamos o respeito e o comprometimento com as legislações vigentes não é possível que a Assembleia Legislativa destoe desse lugar especial aqui no Rio de Janeiro é necessário que tornamos que colocamos como viável a presença de mulheres do parlamento seja nos debates aqui colocados a gente fala também muitas vezes de violência política de gênero às mulheres no parlamento mas lembrar que o reconhecimento dessas mulheres na licença maternidade e também na licença paternidade como já havia colocado compreendendo pais também possuem esse dever do cuidado com os filhos e é isso gente a possibilidade de fruição da licença maternidade paternidade e também no caso de adoção é central senão não teremos aí a nossa democracia ou respeito a legislação do estado do Rio de Janeiro e a constituição brasileira deputada Elika Takimoto gostaria de fazer então vai pedir depois então nesse sentido esse é um projeto de resolução que modifica o regime interno da Assembleia Legislativa garantindo assim a licença gestante de duração de 180 dias prorrogados prorrogáveis no caso de aleitamento materno inclusive incluindo a licença paternidade por duração de 30 dias por exemplo nosso querido deputado Yuri Moura foi recentemente pai e não pôde ter a licença e o cuidado com o seu filho de maneira adequada quando em outros serviços isso é estabelecido então é também a gente também tem casos e apresentado isso é de extrema importância em casos de perda gestacional porque muitas vezes essa mulher perdeu o bebê está ali completamente numa situação delicada de vulnerabilidade e ela não tem uma licença maternidade diante de uma perda que a gente não pode nem imaginar na vida de uma mulher enfim são essas as determinações que trazem a licença maternidade paternidade em caso de adoção para a Assembleia Legislativa como o reconhecimento da nossa Constituição o reconhecimento do direito da mulher parlamentar estar nesse lugar com o cuidado necessário hoje as únicas licenças que temos previstas na Assembleia Legislativa é em casos de doença ou em casos de questões pessoais ora uma mulher que precisa parir ela não se encaixa em nenhuma das duas questões afinal de contas ela não está doente e não é meramente uma questão pessoal então nesse sentido a gente pede a apreciação de todos os deputados e deputadas entendendo a necessidade de todos nós também exercermos o nosso direito de sermos mães e pais e para além disso teve uma emenda que teve uma provocação que eu achei bem delicada que era a tentativa de chamar o suplente ou seja calma aí gente se a gente tem uma mulher gestando ela não pode ser punida por gestar então quando a gente abre uma previsão para que o suplente seja chamado a gente está punindo essa mulher que ousou gestar ou seja isso é uma contradição na nossa sociedade isso é uma contradição também dentro do parlamento e nós obviamente conseguimos diálogo importante dentro da CCJ a sensibilidade dos deputados e das deputadas do presidente da casa entendendo que essa emenda não contribuiria pelo contrário traria para essa mulher gestante uma punição por ter colocado seu corpo aí num momento tão específico da vida dessas mulheres para gestar então é por todas nós que possamos chegar dentro do parlamento ser acolhidas na nossa decisão de gerar mas mais que isso é garantir que todos nós estejamos sob impostas as mesmas leis que todas as mulheres no estado do Rio de Janeiro já são colocadas é isso senhora presidenta muito obrigada deputada Elika Takimoto para discutir presidenta presidenta queria elogiar o projeto de resolução 301 barra 2019 da autoria da deputada Renata Souza que altera o regimento interno dessa casa incluindo a previsão da licença maternidade paternidade parlamentar eu queria falar que via isso com muita alegria mas além da alegria vem um outro sentimento tia Ju que é o sentimento de perplexidade eu quando cheguei nessa casa eu imaginava que aqui já tinha licença maternidade pelo menos né para além da paternidade e fiquei surpresa quando esse projeto foi na CCJ para ser votado eu falei assim como assim não temos ainda licença maternidade nessa casa compreendo que a gente está fazendo história aqui dentro com as parlamentares que aqui estão chegando com as mulheres como levantado pela deputada Renata Souza a gente acompanhou as primeiras senadoras que chegaram também a situação de não ter sequer um banheiro feminino para elas então a gente viu várias senadoras menciona aqui a querida Benedita da Silva que fez história como sendo senadora ali no congresso enfim entendo também que esse projeto de resolução é muito mais do que a gente mexer na resolução no regimento dessa casa é o momento da gente crescer é o momento da gente evoluir inclusive dar exemplo para outras assembleias do Brasil então parabenizo muito né de coração eu sendo mãe de três tive a minha licença maternidade com seis meses amamentei e eu sei quanto é necessário a mãe estar junto parabenizo a deputada Renata Souza por esse projeto de resolução espero que ela usufrua da licença maternidade que ela tem direito como foi colocada aqui foi a emenda colocada que foi derrubada que ia punir colocando um suplente foi feito por um homem então a gente está trazendo essa discussão e sensibilidade para essa casa e eu fico ao mesmo tempo feliz ao mesmo tempo perplexa que isso ainda não é o direito das parlamentares da casa é essa a pontuação e mais uma vez obrigada presidenta deputada Marina do MST para discutir obrigada presidenta também gostaria muito de saudar e parabenizar a deputada Renata Souza por esse projeto de resolução que altera o regimento 252 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para incluir a previsão de licença maternidade e paternidade parlamentar e queria destacar três elementos presidenta Tia Ju para mais que tudo parabenizar a deputada Renata Souza por essa proposição e destacar primeiro que essa licença maternidade e paternidade como direitos trabalhistas essenciais e pertinentes a toda classe trabalhadora então é super verídico e importante quando a deputada Renata Souza valoriza isso que deve se estender também como direito a todas as deputadas e aos deputados também então é uma enorme felicidade para a gente poder também votar digamos e fazer parte desse projeto aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro segundo presidenta destacar também a inclusão da previsão dessas licenças que permite que os parlamentares possam estar presente nos primeiros momentos cruciais da vida dos seus filhos contribuindo para o desenvolvimento saudável da família visto que é na família o primeiro espaço de sociabilidade não é e de formação humana do indivíduo então eu acho que o próprio exemplo que a deputada Renata nos trouxe aqui do deputado Yuri que foi pai que não pôde estar ali presencialmente nos primeiros momentos né porque tinha claro seu trabalho sua função como deputado é exercer sem o direito né de ser pai presente naquele momento e por fim queria também ressaltar a relevância dessa adequação do regime às leis existentes para garantia dos direitos individuais mas também coletivos por entender como a família é um pilar da vida social que deve ser portanto assegurado e preservado pelo estado e também fazendo trazendo essa reflexão que as nobres colegas trouxeram sobre as condições no nosso senado em Brasília quem sabe também para as próximas deputada Renata e a Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro te ajudo sermos também precursoras da proposição da Assembleia ter um espaço de cuidados das crianças quando estão ainda em fase de amamentação enfim de ter esse espaço aqui na Assembleia Legislativa nos movimentos sociais nós temos as chamadas cirandas infantis que é o que possibilita as mães fazerem o seu trabalho na mobilização social na organização social porque não nessa trajetória e nesse momento que a Assembleia está fazendo essa adequação essa alteração aqui do regime interno na Assembleia Legislativa garantindo esse direito às mães e aos pais parlamentares de nós também pensarmos para frente um processo de a gente ter um projeto um espaço de cuidados das crianças enquanto as mães e os pais possam exercer aqui o seu trabalho o seu mandato de deputado obrigada presidenta e parabéns mais uma vez deputada Renata Souza deputada Verônica esse microfone para mim dá um trabalho danado tia Ju eu queria muito rapidamente ter um brevíssimo comentário sobre a iniciativa da querida colega deputada Renata Souza que vai ser a mamãe do ano aqui queria primeiro parabenizá-la pela iniciativa dizer que a iniciativa é assertiva ela é assertiva não só porque ela garante um direito legítimo amplia a questão desse cuidado desse acolhimento que tem que ser da mãe mas também do pai que precisa também exercer a sua função e os seus deveres então essa é uma questão importante a segunda eu pedi para comentar porque assim como uma colega que me antecedeu tia Ju me chamou muita atenção o fato de nós estarmos no ano de 2004 a gente tem uma assembleia legislativa bicentenária e só agora por força da iniciativa da deputada Renata a gente está discutindo a questão da licença maternidade no parlamento porque que demorou tanto tempo para a gente conseguir um projeto de resolução um projeto importante como esse porque comumente as mulheres sempre tiveram apartada desse espaço de poder então quanto mais a gente vai ocupando mais a gente vai percebendo a necessidade da gente criar condições objetivas e materiais das mulheres se manterem nesse espaço de maneira democrática com o seu direito também assegurado quanto uma parlamentar mulher e mãe então nós vamos não só votar afirmativamente mas também celebrar esse momento esse momento é muito importante para o parlamento para a assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro deputado Iuri Tia Ju queria também parabenizar a iniciativa da minha companheira Renata Souza já deixar muito axé para ela chacal rubi que estão chegando que está chegando aí para abrilhantar essa vida de luta de militância de resistência que Renata Souza representa e dizer que é muito importante porque de fato eu fui acho que eu fui o último papai aqui da casa é claro que eu não estou à altura do Galberto não sei se ele está aí porque o Galberto já tem sete ou oito filhos não é isso eu tenho só dois o Dom e o Joaquim com a minha companheira Ana Carolina mas dizer que é importante porque vira uma iniciativa que as outras casas legislativas precisam reproduzir quando eu fui vereador em Petrópolis eu consegui aprovar a licença a extensão da licença paternidade para os servidores o prefeito vetou e a câmara manteve o veto porque eu já estava aqui como deputado a gente aprovou um outro projeto que era o selo da paternidade ativa incentivando empresas a terem incentivo fiscal por óbvio para ampliar tanto a licença maternidade para seis meses quanto a paternidade indo na linha do programa federal da empresa cidadã que infelizmente poucas empresas a nível de Brasil estão aderindo inclusive vale lembrar que o próprio Supremo Tribunal Federal está na mão da ministra Rosa Weber tem discutido essa questão constitucional das leis complementares sobre a paternidade como direito a nível de Brasil a extensão é absurdo você achar que um pai vai ter a sua obrigação cumprida junto da mãe em cinco dias isso não existe os três primeiros meses são chocantes não quero assustar a Renatinha mas ela conhece bem tem sobrinha já criou um monte de gente os três primeiros meses são absurdos de acelerado no cuidado e você não tendo a licença paternidade garantida você faz o que? você obriga você consolida a opressão e a obrigação dos cuidados nas mulheres e aí já valorizando aqui meu companheiro Flávio Serafini ia parabenizá-lo junto também do deputado ex-deputado Marcelo Freixo porque vocês aprovaram aqui nessa casa junto de outros colegas a extensão da licença paternidade para os servidores estaduais então espero que os nossos municípios reproduzam isso que seja pelo meio do Supremo legislação federal ou outro caminho a gente possa garantir isso para todo trabalhador e trabalhadora essa casa dá um recado parabéns Renata Souza pela sensibilidade e pela essa conquista histórica deputado Flávio Serafini eu só pedirei a vossas excelências que fizesse com brevidade por conta do tempo regimental ainda falta o restante da pauta deputada Tia Ju eu quero parabenizar a deputada Renata Souza por esse projeto de resolução que inclui a previsão de licença maternidade paternidade parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro primeiro lugar para as companheiras ter licença maternidade é uma das formas de consolidar que o parlamento é sim também o lugar delas não dá para a gente aceitar que as casas parlamentares no Brasil sejam moldadas para receberem como parlamentares exclusivamente homens isso se estende de uma série de formas por exemplo a previsão regimental que descreve a vestimenta masculina mas não descreve a vestimenta feminina mostrando essa discrepância como se o regimento não prevesse a participação das mulheres mas poucas delas é tão cruel quanto a não previsão da licença maternidade que impõe a mulher uma dinâmica violenta de afastamento do filho ou de afastamento do trabalho de forma precária desequilibrada por não haver essa previsão legal então a gente quer sim que o parlamento seja um espaço ocupado por cada vez mais mulheres por isso esse projeto de resolução da deputada Renata Souza é fundamental além disso o projeto também corrige uma outra distorção porque a gente que luta para que os homens sejam responsáveis pela paternidade sejam responsáveis pelos seus filhos não simplesmente ajudem suas esposas mas sejam de fato tão responsáveis quanto elas pelos seus filhos eles também precisam se dedicar à paternidade as primeiras semanas após o parto são um momento difícil para as mulheres e hoje o que há de previsão de licença paternidade que é a reprodução do que está previsto na legislação trabalhista é simplesmente aquele tempo do homem ir fazer o registro no cartório praticamente depois voltar a trabalhar meu filho nasceu na véspera da semana santa meu filho mais velho ele quando nasceu teve que ficar na UTI ficou na UTI por cinco dias quando ele saiu da UTI dois dias depois eu tive que voltar ao trabalho uma criança recém saída da UTI uma esposa que tinha passado por um parto também difícil também cansativo e a gente não teve tempo para que eu auxiliasse nesse cuidado aquela experiência que eu vivi me levou a trazer aqui para essa casa e aprovar a emenda constitucional que ampliou a licença paternidade dos servidores públicos do estado para um mês e esse é mais um acerto que esse projeto de resolução da deputada Renata Souza comete também que amplia a licença paternidade dos deputados para que a gente tenha um mês para nos dedicarmos aos nossos filhos nesse momento onde a recuperação da mulher inclusive muitas vezes é muito duro mas para que a gente possa exercer a paternidade a gente não pode se aproximar dos nossos filhos simplesmente quando eles desmamam a gente tem que se aproximar dos nossos filhos desde o momento do nascimento mesmo quando eles parecem frágeis se a gente pegar parece que vai quebrar parece que vai quebrar na nossa mão mas parece que vai quebrar na mão da mãe também é injusto passar responsabilidade só para elas a responsabilidade é nossa também e o amor tem que começar nos primeiros dias deputado professor Josimar primeiro é saudar a deputada Renata Souza um projeto de resolução de 2019 que ele se torna atual aliás sempre foi atual mas se torna mais latente no caso agora da própria deputada que poderia até se chamar Lei Rubi mas como a gente não pode anteceder a Rubi vai nascer quatro anos depois do projeto de resolução apresentado cinco porque ainda tem mais alguns meses não vai poder ter o seu nome mas informalmente nós vamos garantir que esse projeto de resolução se chamará projeto de resolução Rubi agora o que eu quero colocar em relação a esse tema é que a deputada Renata Souza corrige um erro histórico porque uma casa legislativa que tem muitos e muitos anos que legislou sobre a constituição estadual que tratou diversas vezes do tema da paternidade e da maternidade não olhou para dentro de si não viu que essa distorção também existia aqui e o que é pior é que a lógica vem dentro de uma questão do machismo estrutural né de que as mulheres né a lógica estrutural de que as mulheres não poderiam estar nesse espaço não deveriam estar aqui no parlamento é por isso que esses anos todos se passaram e essa casa não corrigiu essa distorção que deveria ter sido corrigida né então é fundamental que a gente tenha essa essa correção e essa resolução e outro é ir no tema na mesma direção que alguns colegas colocaram da necessidade de uma paternidade ativa que é fundamental na sociedade no mundo que nós vivemos né um mundo cada vez que busca e que luta por igualdade também de gênero muito obrigado e parabéns a deputada Renata Souza por esse importante projeto de resolução que fica aqui o meu batismo como projeto de resolução Rubi não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de justiça as emendas de plenário senhores que aprovam e mandam essa comissão aprovado em votação o projeto está sem emendado senhores que aprovam e mandam essa comissão aprovado vai a redação do vencido pela ordem presidente pediria que fosse breve porque só temos 15 minutos para terminar a pauta obrigado presidente serei breve mas não poderia deixar de externar presidente a indignação de milhares de brasileiros e principalmente parte da população do estado do Rio de Janeiro o que foi promovido sábado em Copacabana um verdadeiro escárnio um show de horrores no evento da Madonna o misto o misto de erotização de sexo explícito e de satanismo que aconteceu na praia de Copacabana milhões e milhões de reais do dinheiro público isso é o que nos deixa mais decepcionado com os governantes porque foram patrocinados esse evento foi patrocinado com dinheiro público dinheiro esse que poderia estar sendo investido na saúde na educação e infelizmente esse dinheiro tomou rumo o rumo do escárnio o rumo da pouca vergonha o rumo do satanismo na praia de Copacabana eu tenho certeza que a população e eu recebi milhares e milhares de áudios e ligações dos moradores de Copacabana nenhum deles presidente satisfeita com aquilo que aconteceu até porque esses eventos e outros que ocorreram em Copacabana só trazem transtorno principalmente incentivo aos vagabundos porque os vagabundos que não se salvam o conduto ficam andando em bando para um lado e para o outro deputado Renan Jordi assaltando roubando a população tirando o sono da população de bem então fica o meu repúdio aos dois governos que patrocinaram e incentivaram esse escárnio que foi o show da Madonna na praia de Copacabana muito obrigado presidente senhora presidente com brevidade boa tarde boa tarde senhora presidente tendo em vista o que o nobre deputado Felipe Pobel acabou de falar aqui no microfone que dou total razão ao deputado ainda mais há um tempo atrás que nós vimos o poder público investir num show de um MC que fazia apologia ao tráfico de drogas a tudo de ruim que existe no mundo mais ainda com relação ao que aconteceu esse show de sábado uma vergonha sem dúvida nenhuma mas que eu também quero defender aqui a liberdade daquela artista de se expressar porém algumas coisas ali eu não concordo como por exemplo ali deveria ter um aviso de classificação de idade eu acho que crianças não cabem assistir aquele show mas pior do que isso ainda é a gente apresentar para as crianças esse tipo de exemplo as crianças elas ainda não tem a sua formação portanto a partir do momento que elas veem aquilo elas acabam achando que aquilo ali que é o certo ainda mais passando em tv aberta como foi passado agora por conta disso eu acabei de protocolar um projeto de lei que proíbe a concessão de auxílio financeiro para custear direta ou indiretamente quaisquer despesas com relação de shows de artista que promova obras de cunho pornográfico ou promíscuo não é justo o pagador de impostos tá colocar o dinheiro dele suado recolhido através dos impostos pagos para fazer aquela pornografia na praia de copacabana portanto peço essa mesa diretora que que possa tramitar o nosso projeto o mais rápido possível para que mais pessoas sejam proibidas de fazer aquela pornografia na praia de copacabana muito obrigado tia ju deputado luiz paulo logo seguida deputada verônica senhora presidente primeiro solicita a vossa excelência a prorrogação da sessão por 90 minutos eu quero que vote meu projeto de lei que está em pauta porque para falar sobre tema variado é o expediente inicial expediente final não faz sentido a sessão cair porque todo mundo quer emitir opinião e o projeto não é voltado então quer falar todo mundo fala prorrogação da sessão por 90 duas horas três horas tem que votar o projeto tem que votar a pauta deputado luiz paulo querido até a presente até o presente momento antes do deputado pobel foi discutido aqui o projeto de lei da deputada renata souza que estava na pauta e logo em seguida os demais eu tenho pedido para ser breve porque eu quero concluir a pauta toda eu serei brevíssima senhora presidenta só me perdoe abrimos a sessão falando sobre tudo nem nada sobre os projetos em pauta eu estou só dizendo senhora eu já não vou brigar com ninguém por causa disso eu quero é que vote os projetos já estou pedindo a prorrogação por mais 90 minutos dois tempos de 45 vamos lá no momento que eu assumi a sessão volta a dizer foi aqui levado o projeto os projetos da pauta deputada verônica vossa excelência eu agradeço de maneira democrática já que cedeu pela ordem do colega que citou aqui a questão do show da madona era importante ceder para mim também queria colocar duas ou três questões que eu acho que são importantes a primeira delas é deixar absolutamente claro que essa narrativa mentirosa de dizer que teve aporte monstruoso grandioso de dinheiro público para pagar cachê da madona porque teve muita fake news na semana passada até o último final de semana isso é mentira não teve dinheiro público para pagar o show o banco itaú que é uma empresa pirivada que está fazendo 100 anos pagou o show da madona na praia de copacabana esse é o primeiro aspecto o segundo é o direito que todas as pessoas têm de ir a um show não deve ser uma coisa ruim ir a um show de uma artista que é considerada uma artista pop das mais importantes do mundo terceiro e não menos importante quando a iniciativa privada aporta recurso paga o show e gera riqueza e movimenta a economia da cidade do Rio de Janeiro e do estado a gente não pode achar ruim porque é papel do poder público garantir a segurança a mobilidade das pessoas e foi isso que os governos locais fizeram realmente empenharam recursos para garantia da mobilidade para garantia da segurança porque das últimas vezes que tiveram shows teve problema na segurança pública ficou todo mundo reclamando que não tinha garantido a mobilidade e a segurança das pessoas esse show não não teve problema de mobilidade não teve problema de segurança pública porque foi aportado recurso então essa é uma terceira questão e a quarta e mais importante se é verdade que o poder público botou 10 milhões também é verdade que a cantora Madonna de maneira oficial para concluir deputada 10 milhões do seu cachê para o Rio Grande do Sul e também é verdade que todos a rede hoteleira aqui da capital estava lotada também é verdade que o impacto que o CDL que o clube dos diretores logistas apontou foi na ordem de quase 300 milhões então vejam bem se o governo está aportando 10 milhões para movimentar quase 300 isso não pode ser ruim o impacto que isso teve na economia da cidade do Rio de Janeiro e do Estado é que tem que ser medida e pesada em última análise quando o governo investe 10 15 20 milhões para movimentar 300 aí é uma questão quase de lógica e de matemática a gente não pode evidentemente achar ruim eu achei muito bom o show da Madonna e principalmente o final que ela meteu um L só um minuto deputado que eu preciso anunciar antes de encerrar a sessão falta só 5 minutos para encerrar há sobre a mesa o seguinte requerimento requerimento de forma regimental a prorrogação da sessão por 30 minutos para a conclusão da pauta senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado então eu pediria a vossa excelência porque eu ainda tenho 5 projetos na pauta para votar e eu prorroguei exatamente para fazer a conclusão da pauta presidente ajú serei muito breve também até porque acho que muita coisa já foi dito eu queria primeiramente ratificar o que disse a deputada verônica e eu também concordo que faz muito bem para o estado para o Brasil ter um evento de grande porte é evidente e nós vimos isso através dos recursos que foram aportados o investimento de 10 milhões do governo ou 50 milhões do município quando bem aplicado volta para a população são 300 milhões que vão voltar através do ISS através de utilização de recursos ou rede hoteleira enfim todo o meio de transporte e a gente viu que de fato isso é bom isso aí não há discussão acho que a gente precisa ter uma visão muito madura para observar que o recurso público utilizado da maneira correta volta para ser utilizado da mesma forma para a população do Rio de Janeiro e isto quanto a isto a gente tem que saudar o governo pela ação e pela parceria a minha discussão e eu acho que é uma questão que a gente tem que levantar é outra é o que foi feito no show esta é outra questão lá o que foi visto e aí é uma discussão talvez um pouco mais pessoal onde a gente observa que em ambiente aberto e aí o deputado Anderson Moraes fez essa leitura também em ambiente aberto nós tivemos cenas impróprias sobretudo para menores e ali a cantora para mim foi muito infeliz por alguns motivos um que ela comete crime de vilipêndio religioso isto é a primeira questão e que se tem que observar do outro lado se qualquer religioso fizesse um uso indevido de qualquer objeto ou sinal também seria penalizado então ali ela comete um crime de vilipêndio quando faz naquele momento ali quase que uma imitação de um ritual então isto ali eu já coloco aqui como católico que sou o meu repúdio sobre este ato segundo cenas absolutamente explícitas num ambiente aberto gratuito se ela fizesse isso num local fechado com censura com bilhete pago com ingresso pago isso é um problema dela porque daí você consegue estabelecer um limite mínimo de idade até teve gente que falou mas na televisão a pessoa está lá até ali eu como pai posso controlar porque eu posso dizer o seguinte olha não assiste essa tv ou muda de canal agora num ambiente público redes sociais a gente ter de fato imagens como aquela isto não isto não é bom não é bom porque de fato fere inclusive a legislação não só a moral aquilo que nós entendemos como moral mas aquilo que de fato é impróprio para crianças e para adolescentes então aqui o meu repúdio em relação as ações que vimos ela para mim foi infeliz aliás eu posso falar até como músico porque não tinha não tinha nem músico no palco ela usou playback usou então até os músicos não puderam participar de um show grandioso daquele então acho que ali a Madonna deixou cair ao meu ver o nível porque poderia ter de fato proporcionado um espetáculo muito grandioso e ali e eu tenho certeza que outros músicos não precisavam mostrar a sua grandiosidade por exemplo fazendo carícias em sua genitália então eu tenho certeza que outros músicos como Paul McCartney que fez um grandioso show se estivesse ali também levaria um milhão e meio de pessoas sem precisar abusar de um censo que para mim só decai contra ela mesma e contra a sua talvez o seu estrelato então aqui o meu repúdio em relação aos atos mas fazendo coro em que acho que cada vez mais o governo os governos acertaram em fazer um cálculo matemático absolutamente matemático em saber que isto é um investimento pequeno para o retorno que se tem para um estado para um município como o Rio de Janeiro muito obrigado anuncio em discussão única projeto de resolução 645 de 2024 de autoria do deputado delegado Carlos Augusto que concede medalha e tira a dente seu respectivo diploma ao delegado de polícia civil do estado do Rio de Janeiro doutor Romulo Assis Coelho Caldas parecer das comissões novas internas e proposições externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que queira discutir em encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão vai a promulgação anuncio indicação legislativa no 628 de 22 de autoria do deputado Rosenberg Reis que solicita o assentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o senhor Cláudio Castro a canalização dos canais Real Estrela e Michele Carrara terceiro distrito do município Duque de Caxias parecer das comissões indicação de lei já estava favorável relator Rafael do Gordo em discussão não havendo o que queira discutir é encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio inclui na ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 regimento interno tramitação ordinária e primeira discussão projetos de lei número 6544 2022 de autoridade dos deputados Lucinha e Luiz Paulo que proíbe a exposição comercialização de produtos similares junto aos produtos originais tradicionalmente conhecidos em mercados supermercados hipermercados centros de compra e demais estabelecimentos comerciais varejistas localizados no estado do Rio de Janeiro pendente e parecida das comissões de construção e justiça defesa do consumidor da segurança alimentar de economia indústria e comércio de orçamento de finanças e casização financeira e controle para emitir e parecer pela comissão de construção e justiça deputado Fred Pacheco presidente pela constitucionalidade com emendas pela comissão de defesa do consumidor deputado Valdeci da saúde a presidência designa o relator especial deputado Valdeciaza favorável senhora presidente pela comissão de segurança alimentar deputada Marina do MST presidenta eu gostaria de ler aqui o o meu parecer enquanto presidente da comissão de segurança alimentar queria antes de fazer a leitura do parecer saudar essa proposição de autoria da deputada Lucinha e do deputado Luiz Paulo porque é um projeto muito importante para o conjunto da sociedade a presente proposta legislativa é extremamente meritória tendo em vista que objetiva dentre outros a maior clareza e assertividade na escolha dos produtos por parte dos consumidores em mercados supermercados supermercados hipermercados centros de compras e demais estabelecimentos comerciais varejistas situados no estado do Rio de Janeiro produtos similares tem se multiplicado e confundido com consumidores a exemplo do que é listado na proposição composto lácteo e leite óleos e azeites mixes de manteiga e margarina dentre outros com rótulos e formados análogos aos originais essas mercadorias ocupam os mesmos espaços nas prateleiras dos estabelecimentos comerciais e induzem uma compra inconsciente tendo em vista que podem gerar confusão ao consumidor que fica sem o devido acesso a informação sobre o que é alimento de verdade e o que está mais próximo de uma formulação industrial do que propriamente de um alimento no geral tem-se que os produtos similares tem qualidade inferior logo devem ser dispostos na mesma forma que o consumidor tenha clareza e certeza sobre o que está adquirindo assim essa mistura de itens que são diferentes ao gerar essa dificuldade de diferenciação gera constrangimentos a promoção da alimentação adequada e saudável bem como dificulta a escolha consciente do consumidor nesse sentido meu parecer é favorável ao projeto de lei número 6544 de 2022 obrigado pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes senhora presidente acompanhe o parecer da CCJ pela comissão de orçamentos financeiros financeira e controle deputado Luiz Paulo é autor a presidência designa a relatoria especial deputado Valdo Seado favorável senhora presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 12 emendas e retorna às comissões anuncio projeto lei número 1095 de 23 de autore deputado Júlio Rocha que dispõe sobre a reserva de vagas de emprego para pessoas encontradas em condições análogas à escravidão e refugiadas nas empresas prestadoras de serviços do estado do Rio de Janeiro e da outras providências parecer das comissões de condição de justiça pela condicional de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável trabalho e legislação social e seguridade social favorável relator deputado Vinícius Cossolino Dani Monteiro e Dani Balbo pendente de parecer das comissões de economia indústria comércio e orçamentos finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de economia indústria comércio deputado Anderson Moraes senhora presidente acompanho o parecer da CCJ pela comissão de orçamentos finanças fiscalização financeira e controle a presidência designa relatoria especial não melhor deputado Luiz Paulo senhor presidente parecer no mérito ao projeto de lei 1095 de 23 é favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem quer discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões anuncio projeto de autoria projeto de lei número 3306 de 24 de autoria da deputada Elica Taquimoto que declara o colégio estadual Luiz Raid localizado em Macaé patrimônio histórico cultural da natureza imaterial do estado do Rio de Janeiro pendente de pareceres das comissões de constituição de justiça de cultura educação e de assuntos municipais e desenvolvimentos regionais para emitir parecer pela comissão de constituição de justiça deputado Fred Pachico parecer pela juridicidade presidente pela comissão de cultura deputada Verônica Lima parecer favorável presidenta pela comissão de educação deputado Alan Lopes deputado Flávio Serafini parecer favorável pela comissão de assuntos municipais desenvolvimentos regionais deputado Yuri favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo queira discutir encerrada discussão e votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeiro retorno em segundo para declaração de voto deputada Hélica Taquimoto presidenta queria muito agradecer a votação dos meus pares aqui para esse projeto de lei número 3306 barra 2024 que declara o colégio estadual Luiz Ride localizado em Macaé patrimônio histórico cultural de natureza imaterial do estado do Rio de Janeiro eu estive nessa escola presidenta dando palestras fazendo lançamento de livros muito bem recebida estive lá convite do meu amigo companheiro o professor Paulo Henrique essa escola foi fundada em 1956 e ela se confunde até com a história do município de Macaé então ela tem ela é referência ali não só em Macaé como em torno da religião ali ensino público é a maior unidade escolar de Macaé hoje nós temos ali em torno de 1500 alunos estudando em 3 turnos além de ser a única escola que oferece formação para professores e professoras então tem muitos professores e professoras atuando em Macaé inclusive em municípios vizinhos que estudaram na escola Luiz Ride em 2024 agora assumiu foi empossado diretor geral professor de educação física Mário Meirelles ex-aluno alfabetizado ali apaixonado pela escola que entende a importância dessa escola para a história de Macaé então eu acho que dar esse título de patrimônio histórico cultural de natureza imaterial do estado do Rio de Janeiro a escola estadual Luiz Ride é fazer justiça a todo o seu legado a toda a sua história muito obrigada presidenta e parabéns a escola Luiz Ride ali em Macaé nada mais havendo a tratar na hora do dia passa o expediente final com o primeiro orador escrito do nobre deputado Luiz Paulo Vossa Excelência dispõe 10 minutos no tempo regimental senhora presidente como de hábito eu me escrevo para falar no expediente inicial e no expediente final para falar dos temas que acho relevantes e que não estão na pauta das discussões no expediente inicial hipotequei minha total solidariedade solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul reivindiquei o princípio da solidariedade federativa para que o Brasil construísse através da União um projeto de reconstrução do Rio Grande do Sul na compreensão que o Brasil hoje é Rio Grande do Sul e Rio Grande do Sul é o Brasil é uma tragédia que o Rio Grande do Sul não experimentava há 41 anos atingindo 80% dos municípios e olha que o Rio Grande do Sul tem quase 500 municípios quase 500 municípios é uma tragédia derivada das mudanças climáticas mas evidencia-se também que todos os dispositivos bombas barragens e etc precisam de um novo dimensionamento e um processo muito forte de recuperação o Rio Grande do Sul precisa ser recuperado em todas as áreas não se tem ainda nem a ordem de grandeza dos prejuízos em pontes em sistema aviário em água potável em energia em agricultura em pecuária na educação na saúde medicamentos e etc nenhuma pista ainda da dimensão desse prejuízo mas o estado do Rio de Janeiro tem que ser absolutamente solidário com a população gaúcha e em especial ter esse plano de reconstrução do Rio Grande do Sul em seguida falei sobre a questão da decisão positiva para o Rio de Janeiro ontem do ministro Dias Toffoli que suspendeu a absurda multa que o ministro da fazenda tinha dado ao Rio de Janeiro de 30 pontos percentuais que levaria a nossa dívida a 9.5 bilhões de reais para ser paga agora em 2024 e absurda a decisão porque quem quebrou o regime de recuperação fiscal foi a própria União quando no governo Bolsonaro editou a lei complementar o 9.4 de 22 que reduziu as alíquotas de ICMS de energia telecomunicações e combustíveis de 32 para 18% fazendo com que a gente tenha perdido ano a ano e vamos continuar perdendo na ordem de 7 bilhões e meio de reais então foram esses dois temas objeto do meu discurso no expediente inicial e agora foi trazido por alguns parlamentares não no expediente final como deveria o tema do show da artista internacional Madonna feita na praia de Copacabana na final da noite de sábado por volta das 11 da noite começou o show e lá estavam mais de um milhão e meio de pessoas esse show caracterizou uma vocação da cidade do Rio de Janeiro para eventos artísticos ao ar livre de grandes proporções porque um show com um milhão e meio de pessoas é de grandes proporções processo que já se afigurou diversas vezes no Réveillon nas festas de 31 para 1º de janeiro agora todo show artístico sempre vai ter grandes polêmicas sobre as performances desses artistas o importante para a cidade é que se economicamente foi um sucesso economicamente claro que foi um sucesso os números assim o demonstram agora ouço muitas discussões de aspectos éticos e morais etc isso fica para as mais diversas correntes de opinião não vou entrar nesses caminhos mas tenho certeza que daqui para frente grandes nomes internacionais acudirão com muita facilidade convites para fazerem shows aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro e também quero reafirmar que nós temos um elenco artístico da maior qualidade com também capacidade de fazer grandes eventos ao ar livre principalmente na orla marítima porque a arte de compor dançar e cantar é uma arte que o povo brasileiro assimilou e desenvolve com grande qualidade então estou aqui também deixando claro minha posição que como evento artístico turístico de turismo interno de turismo para agregar recursos de ICMS e ISS para o Estado função do aumento produzindo aumento de arrecadação gerando mais emprego gerando mais renda inegavelmente isso ocorreu e a festa cardavalesca mostra também a capacidade do Rio de Janeiro de produzir esses grandes eventos porque o carnaval é também um outro grande acontecimento cultural da nossa cidade do nosso Estado e do nosso país então queria deixar também marcada essa posição sem as radicalizações que ouvi aqui no dia de hoje ocorrem porque cada um quer falar para o seu público alvo sem estar com a grande preocupação do contexto mais geral então era isso que eu queria expor seu presidente agradeço aí a presidência de vossa excelência professor José Mar Obrigado deputado Luz Paulo a próxima é a deputada Dani Monteiro boa tarde a todos a todas que acompanham esse debate do expediente final via TV Alerj saúdo o meu querido camarada de bancada que preside esse expediente final deputado professor José Mar camarada e meu querido camarada também deputado Luz Paulo que está sempre presente aqui nesse espaço trazendo os mais diversos debates e queria aqui também hoje utilizar desse espaço bem como o nosso decano faz para trazer debates pertinentes ao que ocorre no nosso Estado hoje e bom é muito triste senhor presidente usar o espaço dessa tribuna para mais uma vez falar de grupos sistematicamente e historicamente violados no nosso país o Brasil é o país que mais mata identidades trans e travestis no mundo e segue ano após ano dolorosamente campeão desse ranking segundo dados da ANTRA associação direta de acolhimento às pessoas trans e travestis no ano de 2022 foram pelo menos 131 mortes de pessoas trans e travestis isso apenas em assassinatos esses dados não consideram por exemplo dados de adoecimento das sistemáticas violências e com isso o retirar da vida por essa população há uma expectativa de vida superbaixa em torno de 35 anos para essa população justamente pela falta de políticas sociais pela falta de empregabilidade e renda e sobretudo o vácuo dessas políticas públicas é preenchido por uma enorme violência social eu quero aqui me solidarizar com a minha companheira de partido uma militante valorosa das lutas de Niterói Ariela Nascimento aliás antes de mais nada eu quero apresentar a Ariela Nascimento porque ela jamais deveria ser conhecida apenas pela violação que ela e seu namorado Bruno um homem trans sofreram no município de Cabo Frio Ariela é professora cientista social acadêmica formada pela UF é também formuladora política fundamental na construção do mandato da primeira vereadora trans de Niterói Beni Brioli Ariela transformou puta como um adjetivo o que é um adjetivo por vezes desqualificante em um advérbio de intensidade ela se considera uma puta acadêmica uma puta assessora parlamentar porque ela trabalha duro diariamente em prol da defesa de populações como a população trans mas também diversas vulnerabilizadas em Niterói então é reconhecido o seu trabalho na área dos direitos humanos e das populações faveladas acho que falamos aqui de uma violação muito dura em um momento de lazer em um momento de descanso de Ariela e seu namorado em Cabo Frio da qual foram ameaçados em um bar ou seja aquilo que é visto por muitos dentro do nosso sistema normativo como algo de lazer cotidiano para a população trans não está dado embora seja irretocável e libado o trabalho feito por Ariela para merecer um momento de lazer ele não é possível foi ameaçada em um bar em Cabo Frio preferiu junto ao seu namorado se retirar desse bar e ainda assim foram seguidos e tratados com chutes socos e pauladas e mesmo no hospital público da cidade Ariela e seu namorado seguiram sofrendo violências inclusive Bruno teve o seu dedo quebrado por um agente de saúde da clínica que os atendiam usa esse espaço para dizer que nós devíamos nos somar à luta da população trans e travesti essa não deve ser apenas uma batalha daqueles corpos que são estigmatizados e violados pelo sistema mas uma batalha da cidadania e do direito democrático de ser e existir de todos e de todas Ariela merece de nós toda a solidariedade e acolhimento que vem recebendo não só do nosso mandato da nossa comissão mas do próprio mandato da vereadora Beni Brioli mas queremos aqui também mais do que prestar solidariedade fazer um chamado à luta amanhã no município de Niterói em frente à Câmara de Vereadores às 18 horas faremos um ato em solidariedade à Ariela mas também dizer que basta não aceitaremos violações transfobias não aceitaremos esse triste lugar que ocupa o Brasil como o país mais violador dos direitos da população trans e travesti não aceitaremos e seguiremos denunciando não só o caso de Ariela mas a violação de inúmeras outras pessoas trans e travestis do nosso estado por fim quero usar aqui os últimos minutos que me restam para falar de uma felicidade senhor presidente que é a gente passar todo um ciclo de trabalho que vai desde o diálogo e a escuta ativa e permanente da comunidade que acolhe e formula uma política apresenta aqui para os nossos pares acompanha a tramitação dessa proposição a prova sanciona e vê-la se tornar real e agora é real as vagas remanescentes ociosas da UERJ destinadas à população refugiada migrante e apátrida do nosso estado se você refugiado quiser hoje ter uma vaga dentro da universidade pública do estado está aberto o vestibular que usará as notas do ENEM para compor pelo menos 50 vagas nos mais variados cursos da UERJ nos seus mais diversos campos essa foi uma forma que a gente encontrou aqui aprovando uma lei autorizativa que prevê o preenchimento dessas vagas e se por um lado a gente se soma a pró-reitoria de graduação a PR1 da UERJ em ficar preocupado com vacâncias do vestibular ou seja quanto de vagas não são preenchidas no decorrer do vestibular e dos seus chamamentos por outro a gente fica muito feliz de saber que essas vagas ociosas podem e devem ser preenchidas por uma população que é extremamente desvalorizada a gente fala dessa condição de refúgio especialmente de refúgio e apátrida mas também de imigração como algo que não necessariamente é o que a pessoa gostaria de fazer por vezes e na grande maioria das vezes a migração é algo que acontece por uma grave violação de direito humano seja a partir de questões de desastres socioambientais ou mesmo desastres sociais e civis então a gente quer usar esse espaço que também do parlamento e da comissão para reafirmar esse espaço do Brasil como um consignatário fundamental das políticas para a população migrante e refugiada como um país hoje grande receptor dessas populações acompanhamos esse debate via comissão inclusive com grande expectativa para o congresso nacional que ocorrerá no final do ano para atualizar toda a política de migração do nosso país e para lá senhor presidente levaremos as experiências exitosas de políticas públicas que propusemos aqui no estado para essas populações estamos acompanhando junto ao ERG desde a aprovação da lei aqui na casa a aplicação e regulamentação dela lá no vestibular da universidade obviamente respeitando a autonomia universitária daqui seguiremos acompanhando o cumprimento dessa lei bem como referenciando e referendando a necessidade da construção de políticas públicas voltadas para essa população não queremos e não deveremos naturalizar violências como sofreu o congolês Moïse Cabangambê um jovem que foi assassinado ao cobrar suas diárias de trabalho Moïse merecia uma vaga numa universidade e a possibilidade de sonhar com o futuro mas se não foi possível para Moïse que seja para as próximas gerações inclusive para o pequeno irmão de Moïse que um dia possa utilizar dessa política pública de acesso à universidade fecho esse expediente final aqui referendando reafirmando as datas do dia 7 ao dia 20 de maio para o preenchimento dessas vagas para a inscrição dos migrantes e refugiados mas quero encerrar aqui reafirmando que essa lei 9.688 e o cumprimento dela está de acordo com todo o movimento humanitário de migração e refúgio mundial eu quero referenciar o que fala abraço cultural um movimento genuíno de acolhimento a refúgio aqui no nosso estado e que também organiza a Rio Refugia uma feira importante também aqui que migrar é um direito humano migrar é um direito humano é necessário reafirmar que esses corpos sejam venezuelanos colombianos angolanos sírios libaneses palestinos que esses sejam vistos aqui pela nossa legislação pelo nosso país não só como humanos mas civis carentes e necessitados de direitos e esses direitos tem que vir nas mais diferentes pautas inclusive na educação inclusive no acesso a ciência e tecnologia vida longa aqueles que migram e que buscam a partir das jornadas e caminhadas pelo mundo a garantia da sua humanidade com o fim do discurso do último orador chamo agora a próxima oradora inscrita a deputada Renata Souza deputada Renata Souza não se encontra presente chamo o próximo orador inscrito deputado professor José Mar obrigado deputada Dani Monteiro é uma honra ter você presidindo essa vossa excelência presidindo essa sessão e eu quero começar a minha fala exatamente pelo final da sua explanação eu presido aqui nessa casa a comissão de combate às discriminações que inclui inclusive o direito às pessoas que são migrantes e vossa excelência fez um excelente discurso colocando no direito humano a migração na verdade a humanidade se mundializou pela sua forma contínua de migração a nossa espécie ela foi surgiu né os primeiros seres humanos numa região na África e se espalhou a todo o conjunto do planeta fazendo a migração em busca de recursos em busca de diversos acessos e nesse período não se tem fronteira a fronteira é uma construção uma construção social uma construção cultural não existe uma formação humana venezuelano brasileiro não existe latino-americano são construções que foram feitas ao longo da diversa sociedade e as migrações que existiram no planeta ora são forçadas ora são migrações que se dão em busca de novas oportunidades quando nós acolhemos a um imigrante nós estamos aprofundando os nossos laços ainda maiores de sociabilidade e de aceitação tanto é que os grupos mais autoritários que existiram no planeta os regimes políticos mais autoritários todos eles se pautaram pela lógica deputada Dani Monteiro na repressão e na exclusão do outro daquele que aparentemente é diferente assim foi o nazismo assim foi o fascismo assim foram os regimes autoritários assim foram os regimes políticos e o grande sistema escravocrata o grande sistema escravocrata ele previa que na África tinha que ser a mão de obra a ser explorado então o vosso discurso foi muito importante e é importante também que a gente traga para essa casa e para a sociedade carioca e fluminense a necessidade de ter políticas públicas que tratem dos nossos imigrantes o caso do Moise é uma aberração que combina a questão da xenofobia com a questão do racismo nós temos que ter isso muito claro então parabenizo o seu discurso coloco também a nossa comissão a serviço de qualquer iniciativa que vossa excelência que a comissão também de direitos humanos tenha para que a gente possa aprofundar no tema relacionado à migração e vossa excelência faz um trabalho muito sério nessa direção outro tema que me traz a essa tribuna também já foi um tema que é abordado tem a ver com a transfobia relacionada da jovem Ariela Ariela que é militante do nosso partido sofreu uma agressão de transfobia em um bar de Cabo Frio na região dos lagos e o que mais nos chama a atenção é que a violência ela tem requinte direto de transfobia não é uma violência qualquer de um conflito sem propósito não o conflito é pautado de uma forma transfóbica tanto para a Liela quanto para o seu companheiro Bruno lamentamos e no seu relato ela diz um homem cis começou a proferir ataques transfóbicos e violentos quando ela fez um gesto de carinho ao seu namorado engraçado é sempre comum as pessoas dizerem o seguinte não aceita-se a transfobia aceita-se o transexual ou a pessoa qualquer pessoa LGBT desde que ela se comporte como tal mas muito nos estranha que os mesmos que falam isso são os mesmos que propagam o ódio inconstante a qualquer forma de relação nós devemos aceitar e devemos respeitar qualquer forma de amor e qualquer forma de liberdade acho que não se trata aqui do atravessar aos direitos e às regras até porque esse grupo esses cinco homens héteros e cis que fizeram essa violência transfóbica contra a Ariela não tinha nenhum poder e não tem o direito de usar da força para impor uma sua visão de mundo ou seja é uma visão autoritária e agrediram com chute com golpes de madeira ferindo ao namorado e também a Ariela ou seja nós não podemos tolerar esse tipo de prática somaremos a qualquer atividade amanhã tem o ato que nós estaremos participando e apoiando em solidariedade a Ariela e a todos e todas e todes que sofrem violências transfóbicas aqui no Rio de Janeiro e em qualquer parte do mundo não podemos aceitar esse tipo de ação como parte de um discurso e como parte de uma prática que reprime essa população avançou-se muito no direito da população LGBT inclusive nessa casa temos uma deputada que é trans uma deputada trans a deputada Dani Balbi que é a expressão da luta da população trans aqui nesse espaço mas é preciso que a gente tenha também além da representação tenha efetivamente o combate diariamente ao discurso transfóbico a lógica também que existe de perseguição e aos discursos de ódio é por isso que nós defendemos que tenha uma educação nas escolas que possa fazer o debate que possa mudar a forma como se é olhado e desmontar os diversos preconceitos que ainda existem na sociedade o terceiro tema que me traz essa tribuna é também o tema já muito abordado aqui nessa casa que trata da calamidade no sul do nosso país é verdade todos sabem cada vez mais a crise climática ela é real e neste momento nós precisamos de solidariedade completa diferente daqueles que vem aqui e fazem um discurso negacionista que produzem fake news como são os diversos agentes da extrema direita nós queremos é uma solidariedade completa direta e ações efetivas eu falo isso porque o nosso mandato além de estar atuando na solidariedade ao Rio Grande do Sul nós também fizemos vários debates aqui nessa casa sobre a questão do meio ambiente relacionado a questão de alagamentos enchentes fizemos isso quando se tratou da Baixada quando se tratou também da nossa cidade de São Gonçalo inclusive construímos na cidade de São Gonçalo uma audiência pública com mais de 600 pessoas presidenta que foi importante foi um marco porque a LERJ foi até o território e construiu uma audiência pública numa cidade tão importante como é São Gonçalo e acho que também nossa casa aqui a nossa Assembleia Legislativa tem que ser um ponto de arrecadação tem que estar a serviço desta desse combate e temos algumas pautas que nós queremos discutir primeira delas é que na LOA que nós vamos tratar que é a lei orçamentária nós venhamos a destinar uma despesa fixa para combate efetivo a catástrofes como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul nós não podemos achar que ela virou apenas um ponto não as catástrofes as enchentes elas tem que estar dentro do nosso orçamento porque cada vez mais vai se acentuar e vai aumentar o número cada vez mais relacionado a essa realidade climática o planeta hoje surge insurge contra as ações catastróficas o planeta pede um clamor de socorro frente a esse modelo ao modelo capitalista que avança cada vez mais na produção de mercadorias e consequentemente destruição do meio ambiente então do nosso ponto de vista nós queremos fazer tratar desse tema na LOA que se avizinha queremos prestar solidariedade ao Rio Grande do Sul saudamos aproveitamos também para saudar a deputada Fernanda Melchiona que está hoje debatendo uma questão muito importante que é a do orçamento de guerra tratar lá no Rio Grande do Sul um orçamento de guerra para que possamos facilitar recursos a serem implementados no Estado e em qualquer situação relacionada a catástrofes naturais que não são tão naturais assim que já se tornaram catástrofes sociais e humanas então fica aqui nosso elogio nosso louvor a deputada Fernanda Melchiona a deputada Gaúcha que inclusive participou da audiência pública aqui em São Gonçalo no Rio de Janeiro a deputada Gaúcha esteve em São Gonçalo a nosso pedido a nosso contato discutindo a questão de alagamento dos enchentes no nosso Estado então não é apenas uma deputada que está fazendo uma discussão a nível de Rio Grande do Sul a deputada também é uma deputada atuante a nível nacional inclusive esteve aqui fazendo esse debate ou seja um orçamento de guerra que é para tratar da calamidade da calamidade que se é alagamentos e enchentes então fica aqui nosso elogio também a colega a solidariedade e nós queremos avançar para debater também nós que propusemos o meu mandato que propôs a lei 3000 o projeto de lei 3449 esse ano que institui a lei de enfrentamento à emergência climática nas escolas da rede estadual ou seja aprofundar o tema fazer com que a gente transforme esse debate que é um debate fundamental o Rio de Janeiro ele vira e mexe tem alguma catástrofe nós inclusive já tivemos em São Ossalo tivemos na Baixada como já falei mas tivemos também a que foi relatada aqui por alguns colegas nós visitamos a situação de Guapimirim no caso do Tulueno que aí não é que tem a ver com a chuva mas tem a ver também com o derramamento de um produto químico mas é mais um desgaste um desastre natural que aqui se presença então concluindo aqui quero prestar minha solidariedade quero colocar que é importante essa casa também ser um ponto de arrecadação e que a gente possa colocar no orçamento assim como a deputada Fernanda Milchiona está propondo a nível federal nós temos que propor aqui a nível estadual também a destinação de recursos para tratar da prevenção desses desastres que entre aspas são naturais mas que na verdade são desastres pautados no modelo no modelo social de ocupação no modelo social de desgaste cada vez maior e que cada vez vai aumentar ainda mais porque o nosso planeta urge por medidas sérias de prevenção e de combate aos alagamentos às enchentes e às grandes catástrofes existentes muito obrigado presidenta é uma honra ser presidida aqui pela deputada nobre deputada Dani Monteiro experiente parlamentar atuante sempre atuante nas diversas pautas seja na pauta racial na pauta ambiental na pauta da migração na pauta do hip hop e diversas pautas é um orgulho ser parlamentar ao seu lado e quero aqui lembrar que quando era vereador nós apresentamos um título Marielle Franco na Câmara de Vereadores de São Gonçalo homenageando vossa excelência pelo trabalho que vossa excelência faz e é um orgulho para mim ser um parlamentar ao seu lado muito obrigado finalizo aqui minha fala muito obrigado deputado e o título está lá preso com orgulho no meu gabinete porque também receber de um vereador combativo de São Gonçalo um título de reconhecimento ao mérito do nosso trabalho é também muito valoroso e é isso também né deputado jogador caro joga em todas as posições bom próximo orador inscrito deputado Samuel Malafaia não se encontra presente não havendo mais oradores inscritos a presidência encerra a presente sessão não se encontra não se encontra não se encontra aqui